Bom dia, fake news, viu? Fake news isso aí, nunca fui na doutora lá, um bom trabalho que ela faz, mas não preciso disso ainda, viu, Wilson? Bom dia pra você que nos acompanha, nosso convidado de hoje é o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que vem conversar conosco sobre assuntos polêmicos, mas muito importantes pro Estado. Obrigado pela presença, deputado. Eu acho que ele não quis dizer que ela é você que precisava, mas eu, né? Ele deixou aberto, né, deputado? Já mais velhinho e tal. Isso aqui, acho que na verdade foi uma mensagem subliminar que ele deixou. Mas bom dia, Marco, prazer em estar aqui na RIC, é uma satisfação muito grande. Deputado, vamos começar falando sobre pedágios. O senhor é um crítico do atual sistema de concessão e também é um crítico do modelo que está sendo projetado para a próxima concessão, lembrando o nosso telespectador que o ano que vem o contrato vence e tem que ser feita uma nova licitação. Por que o senhor é crítico? Porque nós aqui, o Paraná, na verdade, foi feito um acordo aqui entre as empreiteiras que disputaram, né, essa concessão em 95, 96 e sempre fixaram a tarifa no maior preço e fizeram um conduio às empreiteiras, porque no início era uma concessão onerosa e seriam 3 mil quilômetros de rodovias vicinais que dão acesso ao anel de integração para serem conservados. E aí fizeram um acordo e esses 3 mil quilômetros viraram 300 quilômetros, a tarifa ficou no preço elevado, puseram um preço base lá das obras serem realizadas e fizeram uma cláusula no contrato, uma cláusula bem malandra, que diz que quando for realizar a obra vale o projeto executivo. A obra quase que duplica de preço. Aí você tem uma obrigação física, a concessionária de pedágio, e ela não faz a obra, só faz metade da obra. É o caso das duplicações e tantas outras obras que elas deixaram de realizar por conta disso. Esse é um modelo muito ruim, com uma taxa interna de retorno do lucro, absurda, 22%, 23%, 24%. O modelo do Paraná é o pior modelo que tem no Brasil, nós temos as praças de pedágio mais caras do país. O risco que nós temos é que o governo federal já vem desde o governo da ex-presidente Dilma, fazendo de uma forma muito interessante. Qual que é o modelo? Você vai à Bolsa dos Valores, define qual que é a manutenção, conservação, as obras de ampliação e melhoria da rodovia e aí a empresa que ofereceu o menor preço de tarifa leva à concessão. Ora, o que está acontecendo nesse momento? O Ministério do Transporte e de Infraestrutura, que é o Ministério Nacional, Tarcísio Freire, para quem o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, quer fazer a delegação de rodovias estaduais e devolver as rodovias federais para o governo federal ao término do contrato, tem um grupo dentro do Ministério mal intencionado. Por que eles estão mal intencionados? Porque eles não querem manter o modelo atual de fazer com menor tarifa. Eles estão querendo, na verdade, fazer o seguinte, fazer um jogo de novo dessa concessão onerosa, onde vai levar o lote daquela concessão, a empreiteira que oferecer a maior taxa de outorga, para quem que vai o dinheiro? Para o Estado brasileiro. Pode ser que até a negociação, uma parte fica com o Paraná, mas basicamente vai para a União, o dinheiro. É mais um tributo que se cria. E a tarifa, ela fica lá em cima, com uma pequena banda de desconto para ela, de até 12%, 15%, eles ainda não definiram. Já há alertas de câmaras temáticas que estão debatendo isso em Brasília, dessa tentativa da mudança do modelo. Se mudar o modelo é um grande prejuízo, porque nós corremos o risco de repetir aqui no Paraná ao modelo atual. E, ao mesmo tempo, as atuais concessionárias de pedágio, até as pedras do centro cívico sabem, eles cansaram de bater nos gabinetes, oferecendo, a troco da prorrogação dos atuais contratos, uma redução em 50% na tarifa. Recentemente, o Ministério Público Federal fez aqueles acordos de leniência, onde eles deram um desconto simbólico de 30% por um prazo de um ano e alguma compensação financeira para fazer algumas obras, que o governo do estado escolheu. Obviamente, não lota a concessão, ao invés de executar o contrato original, por isso que eu tenho criticado até os acordos de leniência. Acho que os procuradores da Lava Jato são pessoas que merecem o maior respeito possível, pessoas do bem, mas que, nesse caso, eu acho que eles poderiam ter avançado nas cláusulas econômicas. Eu não questiono os anexos que envolvem as punições para os agentes públicos e políticos que possam, eventualmente, ter se corrompido. Mas penso que a questão básica é de impedir que aqui no Paraná se faça esse modelo novo, porque senão nós vamos estar repetindo esse pedágio alto que nós aqui no estado conhecemos sem a realização de obras. Por quê? Porque nós temos obras fundamentais, nós temos que duplicar de forma definitiva, integralmente, Foz do Iguaçu a Paranaguá. Nós temos que duplicar a Rodovia do Café. Olha, a Rodonorte não quer duplicar ela integralmente. Está previsto no contrato, fisicamente, a duplicação. Ela quer duplicar, ela não quer duplicar, 90 quilômetros. Nesse acordo de Leninense agora, por causa do valor feito na agostração, vai ser duplicado mais 26 quilômetros. Mas ela tem que duplicar integralmente a Rodovia do Café. E tantas outras obras que têm que ser realizadas. Eu vejo a luta que eu estou travando lá no norte do estado, para fazer a duplicação entre Cornelio Procópio e Chataizinho. São 33 quilômetros. Foi uma luta. Felizmente, a obra com muitas dificuldades está em andamento. Mas, assim, nós temos que fazer as obras. Nós queremos o quê? Tarifa mais baixa e obra. Nós não precisamos ter mais um novo tributo, um novo valor de concessão para ser pago para o governo federal. Deputado, vamos trocar de assunto rapidinho. Outro tema polêmico, por causa do tempo que é curto, infelizmente, é a questão dos municípios. O senhor é um grande defensor dos pequenos municípios. Já o governo federal e o senador Eroviso Guimarães, aqui do Paraná, defendem que tem que ser rediscutido isso, que alguns municípios menores têm que ser fundidos a outros para dar eficiência à gestão pública. Como é que o senhor enxerga essa questão? Eles estão numa lógica, o Paulo Guedes e o Eroviso, que municípios que não dão lucro, tem que fechar. Essa é a lógica deles. Nós sabemos que aqui no Paraná, os municípios foram criados fruto da reivindicação de moradores. Municípios com 70 anos, 80 anos, municípios com 30 anos. Ou seja, nós temos municípios com história. Eram distritos que se emanciparam, viraram unidades administrativas. Hoje, esses municípios estão no mapa de planejamento da União. Não é uma visão simplista, olha, eu vou cortar o salário dos vereadores e do prefeito e aí vou acabar com a despesa. Não, ao contrário. O município, na verdade, ele tem que ser uma unidade federada. Ele tem que receber políticas públicas do governo federal, do governo estadual. No Paraná, moram quase meio milhão de pessoas nesses 104 municípios que podem ser extintos. Nós, ao contrário de concentrar a população nas grandes cidades, o nosso maior desafio como sociedade é ocupar o nosso território. Mas, deputado, a crítica que se faz é que não são só currais eleitorais que os políticos querem manter os pequenos municípios para manter suas bases, manter seus prefeitos, seus vereadores, seus cabos americanos. Isso é uma das maiores bobagens que eu já ouvi, pelo seguinte, quem faz política, quem disputa a eleição, sabe muito bem que tanto o voto em Curitiba quanto num pequeno município lá em Jundiaí do Sul, ele, para você obter o voto, com exceção agora dessa novidade das redes sociais e tal, o voto é fruto de trabalho, de trabalho honesto, correto. Os vereadores de Curitiba, aqui, para dar um exemplo, na proximidade, sabem disso, cada um atende uma região da cidade. Se a pessoa mora num distrito, num município, não faz a menor diferença aonde você vai trabalhar e buscar voto. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista administrativo, de gestão, eu me especializei nessa área, academicamente. Eu me pós-graduei em gestão técnica do meio urbano. Eu sei do que eu estou falando. Estudei na Pontifícia Universidade Católica, com a Universidade Tecnológica de Compénie, na França, e a França é um exemplo, tem 67 milhões de habitantes e 36 mil e 600 municípios. A Alemanha é outro, também é outro país, tem 100 milhões de habitantes e também tem mais municípios que a França. Mas a realidade lá é outra, né? A própria gestão pública é mais eficiente lá. É eficiente, mas tem a mesma estrutura administrativa. Nós temos que sempre buscar racionalizar o uso do dinheiro público. Isso é uma meta, tem que perseguir isso mesmo. Mas veja, os municípios pequenos, eles estão contribuindo muito mais com o Estado e com a União do que recebendo. Por quê? Porque todo fato gerador de imposto nasce no município, todo. O governo federal não gera um fato, não faz um fato gerador para gerar imposto. Ele só arrecada. Levou 76 bilhões de reais do Paraná no ano passado, devolveu 26. Ou seja, os municípios pequenos, eles têm que estar no mapa de planejamento de investimentos. Se eles virarem distrito, eu sempre dou como exemplo, a telefonia celular móvel. Para nós, nós temos 1.200 localidades que não são atendidas pelas concessionárias de telefonia pelas teles. Por quê? Porque no contrato de concessão não se previu isso. Aí o município, às vezes, tem um distrito enorme e não tem telefonia celular. Por quê? Porque o contrato não previu. Se ele fosse município, aquele distrito, ele estava automaticamente incluído para ter telefonia celular móvel. E assim vai. Os programas habitacionais e todas as outras políticas públicas, sempre se pensa no município sede e não no distrito. Se você pegar Londrina, por exemplo, eu sou londrinense, você tem o distrito de Guaravelha e Lerroville. São municípios, são distritos grandes. E tem Tamarana. Tamarana virou município. Tamarana prosperou, progrediu. Lerroville e Guaravelha ainda são distritos com enormes dificuldades, por maior que seja o esforço que é feito pelo município de Londrina, para poder levar serviço público. Mas o que acontece? A cidade de Londrina é uma área urbana grande, tem grandes desafios. Se aquela comunidade pudesse ter autonomia de gestão para cuidar dela, certamente eles cuidariam melhor da forma como que está hoje. Deputado, esse assunto vai longe, infelizmente nosso tempo é curto, acabou. Em 30 segundos só, a questão da bebida nos estádios. O senhor é autor da lei que vai ser discutida agora, depois do Carnaval, no Supremo Tribunal Federal, que libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Por que é importante se manter isso? Porque quem vai ao estádio de futebol, nós vemos uma sociedade que muitas vezes se critica sem conhecer. Quem vai na arena assistir o Furacão ou vai ver o Coxa lá no Coto Pereira, a pessoa tem o direito de tomar uma cervejinha, tranquilo, cegado. Nós não temos tido problema nenhum. Eu penso assim, aqui no Tribunal de Justiça, o órgão especial já disse que a lei nossa é constitucional. O STF, em todas as outras ações diretas de inconstitucionalidade de outros estados, também não deu inconstitucionalidade nas leis. Obviamente vai ter um julgamento agora, foi pedido a pauta virtual, enfim, o ministro Gilmar Mendes é o relator, não conheço a posição do ministro, mas eu penso que do ponto de vista da legalidade, as leis elas são válidas e o cidadão de bem poderá continuar tomando a sua cervejinha nos estádios. Deputado Luiz Cláudio Romanelli, obrigado pela presença aqui no Paraná Entrevista. Obrigado, que agradeço.